E aí galera do canal, tudo certo? Então, hoje é a nossa área de segurança e a gente está trazendo algumas dicas para vocês de segurança, o que fazer quando sua bicicleta for roubada e a gente trouxe hoje aqui com a gente o Bortoluzzi, ele é policial militar, integrante do pelotão de choque e pedala com a gente também e o ano passado, 2017, foi recuperado várias bikes e o Borto foi um dos que ajudaram a recuperar essas bicicletas da galera aí. É isso aí pessoal, roda a vinheta! Então pessoal, algumas dicas de segurança, a gente veio hoje falar com o Bortoluzzi e o Bortoluzzi vai passar essas dicas para a gente. Bortoluzzi, qual que são as principais dicas de segurança para nós ciclistas, para a gente não sofrer um furto ou um roubo? O que você indica hoje para a gente? Tem umas dicas que parecem ser básicas, mas muitas vezes no dia a dia a gente não atenta. Uma que eu acho importante, geralmente a gente usa o estrava para marcar nossos pedais e sempre a gente começa a marcar, geralmente na saída da casa. Você fala, mas quem usa estrava hoje em dia é só o pessoal que pedala. Nem sempre, você não conhece todo mundo que está no pedal. Muitas vezes a pessoa pode estar te seguindo ali e ver que você todo dia que você vai pedalar, você marca a sua saída da sua casa. Ali já é um ponto para o cara saber onde você mora. Outra, às vezes você está saindo para fazer um pedal e você tira uma selfie. Bortoluzzi, em relação ao estrava, pessoal, é bem legal lembrar o seguinte. No estrava tem uma opção lá que você consegue marcar, que o próprio estrava você começa a marcar da sua casa, ele vai contabilizar a sua atividade saindo de casa, porém ele só vai marcar lá no estrava, no mapa, a partir, se eu não me engano, de 800 metros da sua casa. Então, ele vai contabilizar, marcar no mapa realmente só a partir de 800 metros da sua casa. É bem legal essa informação para nós ciclistas evitar essa relação de furto ou roubo. Outra coisa, muitas vezes a gente mesmo dá as próprias informações para o ladrão. Sair para o pedal, tirar uma selfie na frente da casa, publicar no Face, publicar no WhatsApp, muitas vezes ali aparece a sua casa, o seu numeral da sua residência. Então, para o vagabundo ali, para o ladrão, vai ficar fácil ali. Você vai olhar o seu estrava, vai olhar a sua foto, é fácil de ver onde você mora. Outra coisa que eu já passo geralmente para os grupos, para quem eu conheço, administrador, é a questão de disponibilizar o link de acesso aos grupos livre. Você entrar no grupo com o link. Você não sabe quem está entrando. Pode ter muita gente, ele tem grupo ali que tem 300, 400 integrantes. O administrador não vai conhecer todo mundo. Muitas vezes a pessoa tem o acesso ao link de um grupo, ele vai entrar ali só para pegar a informação aonde o povo vai pedalar, quem está indo pedalar, quem são os integrantes do grupo. Então, os administradores e quem tem que acessar o pessoal ali no grupo, adicionar só através de um outro integrante do grupo. Tipo, eu conheço o Herbert e eu vou indicar ele para o grupo. Eu conheço o Ricardo e vou indicar. Não disponibilizar o link para qualquer um entrar. Outra coisa ali, os administradores ficarem, quando dá uma olhada no grupo, aquela pessoa ali que no seu perfil não tem uma foto, aquela pessoa ali que nunca pedalou com o grupo, que nunca interagiu no grupo, que está ali, muitas vezes, só para pegar a informação. Muitas vezes o pessoal tem furtado e roubado o bike através de informação colhido no próprio grupo ali de pedal. Então, os administradores, tomar atenção nisso daí, dar uma filtrada no próprio grupo aí. Não é querer desconfiar de todo mundo, mas a gente também nos reguardar. Outra coisa é em relação aos pedais noturnos. Evitar fazer os pedais noturnos ali, numa hora mais avançada, 10, 11 horas da noite, num lugar ermo, com pouca movimentação, ou fazer num grupo pequeno, fazer sozinho, em dois. Se for para fazer, então faça num grupo maior, de 4, 5, e num lugar que tenha maior movimentação de pessoas. Não fazer num lugar isolado, que muitas vezes ali também é um prato cheio para o pessoal ali fazer um furto, um roubo das bikes. Borto, também assim, quanto a guardar a bicicleta, muita gente chega e deixa na garagem do condomínio, ou deixa na frente de casa, às vezes mora em casa e deixa lá na frente, encostada, a bicicleta. Existe alguma forma de prevenir o furto nessa relação? Então, muito bem colocado. Muitas vezes a gente chega da trilha ali, principalmente de chuva, ou fala, mora em apartamento, ou mora em casa, e fala, ah, não vou guardar minha bike dentro de casa. A minha, eu guardo dentro do quarto. Pode ser a hora que for, eu chego lá, dou uma secada e coloco dentro do quarto. Muitas vezes a gente chega ali despreocupado, se deixa a bike na frente ali da casa, ou vai lavar ali na frente da calçada, porque muitas vezes a gente dá sopa pro azar, né? Porque o ladrão ali, ele vai estar andando. O ladrão, ele usa da oportunidade. Passou na residência, viu ali a bike, a pessoa lavando a bike na frente ali do lote, né? O cara fala, ó, nessa casa já tem algo que me interessa. Então, quando chegar numa trilha, lave essa bike, perca um tempo, mas lave, guarda dentro de casa. Ah, mas eu guardei dentro da minha lavanderia, né? Que não tem a porta ali, né? Ah, mas tá dentro do meu lote. O vagabundo, ele vai pular o muro. Se for preciso, ele vai pular o muro, estourar uma cerca elétrica pra levar uma bike. Então, perca um tempinho a mais, guarda essa bike dentro de casa. Quem mora em apartamento, já aconteceu ano passado a gente recuperar duas bikes que o dono nem sabia. Ele guardou dentro do bicicletário do prédio, né? E o cara entrou lá. Por quê? Geralmente o portão do prédio, ele... Todo mundo tem o controle. Você abriu, geralmente ali a 30 segundos. O carro saiu, o portão vai ficar aberto em 30 segundos. Se o elemento quiser entrar na garagem, ele vai entrar, vai ver o que ele quer no bicicletário, vai pegar a bike, vai esperar um outro condomínio sair, vai abrir e vai ter aquele tempo, aquela margem de 30 segundos pra ela entrar e sair ali depois. Então, guarde um... Guarda ela no apartamento. É trabalhoso entrar no elevador, mas é melhor perder 10, 15 minutos ali subindo no elevador com a bike, limpando na garagem, do que você perder o seu bem ali. Pessoal, uma dica bem importante também pra você que deixa a sua bicicleta guardada dentro de casa ou fora de casa, cadeado, pessoal. Por mais que, caso queira levar, o bandido vai estourar o cadeado e levar, porém, dificulta a vida dele, ou seja, atrasa ele. É muito mais fácil o cara olhar e não querer perder o tempo quebrando o cadeado pra levar a bicicleta. Mais alguma dica, Bortoluzzi, nessa relação de dicas de segurança pro pessoal? Essa daí, né? É atentar pra isso daí, né? E não dá sopa pro azar, porque muitas vezes a gente que facilita pro ladrão. Então é isso aí, pessoal. Essas foram algumas dicas de segurança aqui do nosso canal. Valeu por assistir. Não esqueça de deixar o joinha no nosso vídeo. Valeu, falou, até mais. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.